Olá meus irmãos umbandistas, meu saravá a todos, vamos pedindo ao nosso Pai Oxalá que nos abençoe em mais este vídeo que nós estamos aqui trazendo para vocês. Primeiramente a benção aos meus mais velhos, aos meus mais novos, que nós possamos nessa mesma integração passar um pouquinho mais de um entendimento para vocês aí sobre a nossa religião de umbanda. E hoje nós estamos aqui para falar sobre uma das coisas mais importantes que nós temos na nossa ritualística, que é o uso do branco. Estamos falando de umbanda gente, umbanda de pé no chão, umbanda de caboclo, umbanda de preto velho. Essa umbanda que a gente vê infelizmente que está perdendo um pouco o foco dentro de algumas casas. O porquê do uso do branco, o porquê que a gente usa o branco na cabeça em algumas casas, o porquê que a gente usa os pés descalços, o porquê que a gente, o nosso fardamento no dia do trabalho geralmente é o branco. Primeiramente a nossa umbanda lá trazida pelo nosso pai Zélio de Moraes, pelo caboclo das sete encruzilhadas, pelo preto velho pai Antônio, foi uma umbanda que ela veio para falar a todos, sem distinção. Ela não foi uma religião que é originária para que ela pudesse falar só aos mais favorecidos ou só aos que tivessem melhores condições de vida, não. Ela veio para falar realmente a todos. E a nossa umbanda, ela recebeu a influência tanto do espiritismo, tanto do cristianismo, tanto do culto de nação, quanto das magias, quanto das pagelanças, das influências indígenas que já aconteciam no nosso solo brasileiro. Com tudo isso, a nossa religião, ela foi se fundamentalizando, ou melhor, se fundamentando. E dali veio, no começo, baseada ela foi no evangelho de Jesus. Por quê? Porque na ocasião, o que estava ali em evidência no nosso país, era o espiritismo. Não se tinha uma obra concreta para que a umbanda fosse baseada. Então o que tinha de sério, o que tinha de estudado, o que tinha de comprovado, eram os livros de Allan Kardec. Era o Pentateuco Espírita. A Gênese, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Então isso, o Evangelho acabou sendo a base do Espiritismo no Brasil e também das religiões espíritas. Assim foi semeado pelo Senhor Caboclo das Sete Encruzilhadas. Ele disse, eu trouxe uma religião para quê? Porque faltava uma flor branca no meu jardim. Por isso, nós temos que parar para pensar. Temos que florescer. O que representa esse branco que nós usamos na nossa religião? Como eu disse até em outros vídeos, o Kardec é a cura. Aquele que precisa de cura, aquele que precisa dessa troca de energia, realmente busque as casas kardecistas, porque eles são fantásticos nesse trabalho. Quem precisa da limpeza, da descarga, quem precisa realmente de remover o vooides, cortar cordões negativos, cortar magia negra, tem que procurar umbanda, porque é na umbanda que se processa esse tipo de energia. Através do quê? Através dos elementos usados pelos nossos caboclos, pelos nossos pretos velhos, pelos nossos exus, pelas nossas pombagiras, pelos baianos, boiadeiros, marinheiros, crianças. Enfim, todas as linhas que trabalham no ritual de umbanda. Seja uma erva, seja um copo d'água, seja uma vela, seja uma pedra, água do mar, água da cachoeira, água da chuva. São elementos que a umbanda trata, a umbanda trabalha. Por quê? A umbanda mexe no vespeiro. É uma religião ao qual os espíritos construíram aqui com a permissão do nosso divino Pai Criador, para que pudesse mexer realmente no vespeiro e remover coisas que só fluidicamente não conseguiriam ser resolvidas. Aí nós temos o uso do fardamento branco. O que representa o fardamento branco? A purificação, para que a gente possa, ao estar em contato com essas energias que são misturadas à energia espiritual com a energia física de cada médium, que elas possam ser purificadas. O branco representa a purificação. O branco representa a paz. O branco representa o nosso divino Pai, Oxalá, que é o sustentador da religião de umbanda. O branco que promove a paz, a união, o que promove a junção, que umbanda, a união de todos, a banda do um, então nós temos que entender isso. É muito normal, dentro dos rituais, nós observarmos, vai festa de caboclo, às vezes o filho vai com uma fita verde, às vezes com uma bata verde, ah, é gira da esquerda, se usa um vermelho e preto, não vejamos, não tenhamos problema com isso, não vejo problema com isso. Mas, não tem problema também você receber um eixu de branco, você receber uma pombagira de branco, você trabalhar de branco. A umbanda foi feita assim. Lá atrás, em 1908, não podia muito menos tocar tabaco, quanto mais você vestia uma capa, uma cartola. E os guias se manifestavam. Os guias se manifestavam de branco. Então, o branco é a base da nossa religião. Em algumas religiões, eles usam também o filar, o papa usa o filar, outras religiões usam, o que representa, um chamo, né, o judeu usa o quepá, enfim, por que que nós, dentro da umbanda sagrada, essa umbanda que o meu pai Rubens, ele ajudou, de uma certa forma, a espalhar ainda mais. Por que que nós usamos o filar? Exatamente para que se filtre. Nós temos aqui o ori, nós temos aqui o chácara coronário, que é aonde acontece ali, a absorção de toda a energia do plano espiritual. A projeção que vem do astral, ela se liga primeiramente aqui, no seu coronário, depois no frontal, e assim ela vai se ligando nos outros chácaras. Então, nós usamos, muitas vezes, o filar, para que? Para que essa energia, quando ela penetra o branco, simbolicamente, filtre essa energia, passe pelo mental do médium, e o médium, ali, incorporado, através do seu aparelho psicofônico, faça, ali, a projeção daquilo que o guia está passando. Toalha usada para bater cabeça, sempre o respeito ao branco, ao oxalá. Batemos a cabeça no pano branco, representando ali, que estamos tocando com o nosso frontal, ali, nos pés de nosso pai oxalá, nos pés de nosso congá, nos pés de nossos guias, pedindo que também filtre todas aquelas energias que vão sair daqui, do nosso frontal. A toalha também é usada para que possa envolver as guias. A toalha também é usada para que possa se amparar os filhos. Para que a gente, muitas vezes, não toque diretamente no médium, para que não haja uma... Você adentrar no campo mediúnico do médium, nos auras, nos corpos perespirituais, onde o médium, às vezes, ainda está mediunizado ali, desincorporando, você vai e põe a mão. Às vezes, o médium é sensível, você atravessa alguns campos áuricos dele e, de uma certa forma, toma um choque. Então, a gente usa para amparar a toalha. Então, isso é muito importante. Então, que a gente não perca, não perca esse ritual, essa umbanda lá do começo, aonde se usa a saia, aonde se usa a calça, aonde se usa o avental branco, para que a gente possa, nessa energia, nesse exército branco de Oxalá, filtrar essas energias que o próprio plano espiritual devota, derrama em nós, para que assim nós possamos entregar aos nossos assistidos. pés descalços, terreiro, para que a gente possa sentir a energia que vem da terra, para que também os nossos guias possam fazer a troca, descarregar no chão as energias ruins e absorver do alto, do altíssimo, as energias boas, para que haja esse ciclo. Então, meu irmão, eu quis aqui tentar passar para você um pouquinho desse ensinamento. aí uma coisa bem rapidinha, ah, mas eu não posso ficar descalço na gira, o terreiro é de chão batido, ou o terreiro é de lajota, ou o terreiro tem piso, eu não posso ficar descalço. Então, meu irmão, use um calçado só para o seu trabalho espiritual. Não adentre com esse calçado em outros lugares, em outros cômodos, a não ser dentro do terreiro. não vá com ele para a rua e nem venha com ele da rua para dentro do terreiro, para que você não traga ali energias enfermistas. Então, você pode ali trabalhar, tem terreiro que trabalha com sandálias, tem terreiro que trabalha com alpargatas, não tem problema nenhum, cada terreiro tem a sua forma de trabalhar. Mas eu recomendo a você, meu irmão, a você, minha irmã, que então tenha ali um calçado para você usar só no terreiro. Meu irmão, se você gostou, dê um joinha para nós, compartilhe, divulgue nosso canal. Nós quisermos aqui dividir com vocês um pouquinho do nosso aprendizado, com os nossos guias, com o nosso mais velho, nunca querendo aqui ser o dono da razão. Espero que tenha sido de grande valia para vocês. O meu saravá a todos. Que o meu pai Oxalá possa nos abençoar hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Agradeço. 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 Agradeço.